Para que você tenha vida Meu Jesus, preciso morrer Quando o ré surgiu nos deu vitória E um livre acesso a Deus Para que você tenha vida Meu Jesus, preciso morrer Quando o ré surgiu nos deu vitória E um livre acesso a Deus Agorinha aprendi como que devo amar Passei minha vida toda muito enganado Orava, jejuava, visitava irmãos Mas algo em troca queria meu coração Aí chegou Jesus de Nazaré E me ensinou um amor diferente Disse para amar uns aos outros Como Ele ama a gente Disse para amar uns aos outros Como Ele ama a gente Para que você tenha vida Meu Jesus, preciso morrer Quando o ré surgiu nos deu vitória E um livre acesso a Deus 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 Meu Jesus precisou morrer Quando ressurgiu nos deu vitória E um livre acesso a Deus Quando ressurgiu nos deu vitória E um livre acesso a Deus Eita que amor, ressalti bom